Ok, vamos lá Deve ter perdido a base né filhinho Eu não gosto do time azul que invade velho O time azul é mais pra defender Por isso que hoje a gente pega o time azul É só esperar os caras virem e matarem Não é camper né, é proteger a base Tive uma coisa que fala com um cara que fica Por exemplo ali no ponto A Mirando pra uma sniper é um camper Deve estar defendendo a base Nossa senhora Bom, começando bem né Eu pensei, eu pensei que o time vermelho Ia ser um pouquinho mais fácil de se vencer Mas estou dormindo Ok, vamos lá Minha precisinha básica aqui A minha Teoricamente básica Só que não faz um estrago gigante Super usado Pra falar a verdade, qualquer arma no jogo Se você souber usar é boa Até a K1, se eu conseguir usar é beleza A segunda tem gente que tipo Acho que a AUG é um horror Filha da puta Tem gente que acha que a AUG é um horror por exemplo Filha da puta Que uma crise é uma bosta Mas vai de cada um Olha esse cara aqui Vai na frente, pro atrás De alguém em cima, vai por mim É, acho que esse round aqui a gente ganhou Olha Olha Eu vou roubar meu Bom, eu que ia roubar o frag aqui Mas beleza Eu queria matar alguém Ah Não é que eu matei mesmo? Bom Beleza Tô fazendo missão de sub aqui Ok Pra quem não sabe As missões que tem mais Tipo sub Tipo matar de sub Coisa assim É a missão de invasão Se eu não entendo O que eu tô fazendo aqui agora Ela tem muito negócio de sub Provavelmente tem negócio de granada também Ai Merda O Flamengo baixo Não sei porquê, mas beleza Eu queria lançar essa nova tiazinha de queixa aí Eu achei delícia Ai Ai Vamos ver que ele tá jogando É ruim ser morto Boa se eu falei, velho Pera aqui na câmera Si Vai filha, você contra Contra um monte Faz milagre Vamos rezar Reza o Pai Nosso aqui Cadê ele? É Filho, ficar aí não vai ganhar um jogo não, tá? Bom, vamos matar alguém pelo menos Lindo esse kill Não foi o que matei, mas eu tenho que admitir que foi lindo Bom, matou, deixa eu ver Matou dois até agora Bota mais um, beleza Acho que ele não vai matar mais ninguém Mas jogou bem até, jogou bem Sabe como é que é, né? Ganha umas e perde outras Não tem como ganhar sempre A menos que seja de muito cagado, mas Tudo bem Deixa eu ver isso aqui Acho que não tem ninguém Vamos armar uma camperada aqui Ainda tem as mais de onze aqui Nossa, fica aqui ó Não é que mete esse pezinho lá e ela É um tornozelo do infinito Um tornozelo não Um... Como é que se fala, velho? Esqueci a palavra Uma torção do infinito Tem gay aqui que eu tenho certeza Ah, não tinha um cara aqui? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Não tem mais ninguém que agora é perigoso plantar Vai ter uns 15 negros vivo ainda Tá, vou arriscar Espero que ele não seja morto Ló Aí fica a diga pra quem tá vendo o vídeo Nunca plante a bomba contra o seu time se é muito longe Ok A menos que se seja muito bom No caso aqui, o cara plantou e se fodeu Nossa, o cara deve ter sido xingado até a morte agora Seu Deus do caralho Esperava, gente Esse animal Eita Agora faz no PB da... Qualquer outro PB, né? De outros países Deia ser da Indonésia, talvez Deia ser tipo Pô, cara, devia ter plano de espera da gente, né? Mas tudo bem O mundo erra Mas aqui não Você fez uma fodona de caca do caralho Mas se fodeu, seu merda Porra É... Isso aqui, né? Tem negócio aqui que eu sei Bom, já vai ter dinheiro com o seu embute Por causa que eu matei o cara que tava na fumaça Se eu fizer que é smoke Não deixa eu ser invencível, tá? Cadê o outro cara? Beleza Um tá razoavelmente perto do A E o outro tá perto do B Então, eu acho que tá tudo bem Vixi Será que fodeu? É, tô achando que fodeu Olha o tempo que deu pra começar a atirar Tem um negócio aqui Ah, já era Ah, não É uma smoke Ó, se fosse eu Veio que... Vai ter um ataque do coração agora Já vai o cara vai não morrer não Já vou quente... Já vou quantos tiros? Bom, foi outro pro lado então Não vai nem reclamar dessa vez Não tinha muito o que fazer Vai ver se o cara pegasse uma sniper no chão Vai ser mais ou menos Vai ser mais ou menos Vai ter um bloqueado Vai ter o cara no chão Vai ter o cara de usar o outro time Seguindo O negócio que tipo... Acho que já falei isso se não me engano Pegaram... Pegaram, tipo, lançaram trocentas luzes todas de cash. Nossa, que lindo. Adoro matar na granada. Adoro o que eu digo de granada. O que eu digo de granada é meu artesão. Não, vocês não vão saber o que eu falei. Ok, tem mais alguém ali. Eu só não sei como se eu vou pra cima ou se eu espero mais um pouco. Não tem cara de sniper. Espera, eu não gosto. Nossa, tomei na força. Eu chupei uma ali 11 agora. Vou pegar uma câmera desse cara aqui de novo. Nossa, o cara foi simplesmente no meio do tiroteiro e ele morreu. Eu acho que é uma boa deixa o cara sozinho, né? Vamos ficar na base um pouquinho, né? Que você não vai foder. E sniper não é muito de ir pra cima. Tipo, sniper não é rifle de assalto. Sniper é uma arma que, tipo... A menos que você esteja muito cagado, você não vai conseguir, tipo, ir pra cima no time. Não é uma arma pra invasão, arma pra defesa. Ou camperagem, mas tudo bem. Por exemplo, você vai num round de sniper e você não vê ninguém indo pra cima com ela. A menos que você esteja... Cara, ele não precisa de faca. Mas não tem, tipo... Vamos supor, tem uma assalto só de... Só de sniper e um training camp. Você não vê muita gente indo pra cima. No máximo, os caras invadiram o base e ficam lá em cima mirando a... Mirando o respawn dos caras. Mas não, tipo, invasão. Invasão, tipo, sair batendo todo mundo. A menos que vai ter uma Glock e uma Python. Aí, isso, faz um estrago bonito. Ó, ó, ó. Olha a merda que eu vou fazer. Você percebeu uma granada. Essa pessoa vai invadir aqui, né? Aí, primeiro que meter a cabeça, foi um Hs muito bonito. Deixa o louco. Vai escutar isso por aqui. Ok, os caras não estão invadindo. Isso me preocupa. Ai, sniper. Um pouco ia pro saco agora. Se eu tivesse ido pra cima ali, eu ia pro saco com certeza. Eu nem vou invadir, porque eu tenho certeza que vai ter alguém camperando lá, né? Aí o cara é L11zinho. Um, mas tem que ficar invadindo em todo lugar, então. Olha lá, minha básica aqui, ó. Caralho. Eu sou ruim de mirar quando o cara tá assim, tipo, uma taxa de coisa. Se fosse... BF3 aqui, ó. Eu ia pegar uma RPG, dar um tiro ali e explodir tudo. Ah, pra falar nisso. Eu comprei o BF3 pra PC, tá? Então, eu tô jogando um pouquinho. Tô aprendendo a jogar um pouquinho ainda, mas tudo bem. Se alguém quiser me adicionar, coloca lá. Ajeitar o Taguamos, que eu acho que você achava no Battlelog. Se eu me adiciono lá, eu vou jogar BF3, talvez um dia. Tudo bem, beleza. Assim, ó. Mas eu fiz a invasão do caralho, cara, velho. Tô perdendo, tem que virar esse placar aí. O que não é impossível, isso é um pouquinho difícil. Ai, meu Deus, eu vou socar alguém hoje. Nossa, L11zinho aqui. Eu perdi 200 de AKP aqui. Cadê o Sniper de novo? Deixa eu dar uma zoeira aqui desse lado, pra ver que ninguém vinha. Que senão vai fuder. Tenho certeza que ele vinha. Esse cara aqui parece que é o AWP. Parece que ele tá vindo na faca, mas tudo bem. Às vezes pode ser isso também, tipo, tipo, ele tava vindo, correndo na boa aqui. Tem uma arma boa aqui no chão. Obrigado. Quando eu pego a arma boa, acabou o round. Beleza. Eu upei ontem a noite, uma coisa que eu percebi, que parece que, tipo, você não ganha mais bônus de gold quando você upa. Tipo, eu ganhei uns 10 mil de gold, mas não ganhei nada. Não sei se é um bug que tá tendo, ou se é do jogo mesmo. Se for do jogo, filho da putagem, velho, porque é tenso, velho. Às vezes que, tipo, você upa uma vez, você não ganha nada, e o upa não vai ganhar, depois não upa nada, tipo, uma vez sim, uma vez não. Tudo bem. Mas agora não upa nada, velho. Se você não ganhar nada, digo, hoje é o meu roubado, né, moça. É meu tenso. Essa arma custa caro, velho. Um AK SuperMod custa mais de 220 mil, velho. Acho que é isso, né, mas o preço dele. Posso dar uma olhada. Oh, cai. Cai no chão, né? Não é que não é cair no teto. Ninguém se matou ainda, velho. Isso não me agrada. Tem uma coisa que você não se juntou, não sei de quem. Nossa, eu fui me metendo mesmo e eu levei 10 de dano. Olha que, nossa, roubei o flag de 3 pessoas. Vai ser muito bom, velho, esse jogo. Vai ter um cara ali, com certeza. Não teve. Um milagre muito ter um cara ali. Bom, agora você roube o flag de volta, tudo bem. Tipo, eu roubei o flag dele, ele rouba de mim. Chefeza. Acabou. Matando um pro round, como é que eu tô aqui no meu flag? Deixa eu ver. 9 barra 4, beleza. Eu sou um flag mais positivo, porque eu não tô invadindo. Tá tenso com esses 4.500 snipers que tem ali. Pelo menos parecem snipers. Ficou muito sem nexo que eu falei aqui agora. Deixa eu ver assim, ó. Perdi 1 de HP. Grande bomba. Opa, alguém fez o MESQ aqui, não gostei disso. Isso não é bom pra economia mundial. Ah! Vai, você vai pro pé, por favor. Me desculpa, mas você tá com uma puta de uma AUG e perder pra um cara com uma... Com uma K2. Me desculpa, mas você é muito burro. O outro é uma anubada incrível ali. Vai abaixar meu KD. Muita positivos ainda, pelo menos. Não tá 50% de meta de boa. Errei a porta. Se eu matasse alguém essa granada, eu ia me dar um prêmio de jogador do ano. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Bom, se o cara chegar aqui a tempo, eu me mato. Bom, desculpa aí, mas eu expliquei isso pela segunda vez em seguida. Não, não desculpa aí em seguida, né? Teve um monte de round no meio, mas eu expliquei isso. Mais um round só. Vamos lá, Timer. Ah! Tô drogado hoje, né? Só pode. Ah! Vai se fuder, velho. Eu não percebi o que ele tá atirando ali. Eu não percebi como é que o cara chegou tão rápido ali. Nas outras vezes, tipo... Nas outras vezes, o cara morava três anos pra chegar. Aí, chega o diferenciado, o T-Flash, chega em dois segundos. Vai, eu cheio de vai. Fire in the fire in the hole. Fire in the hole. Bomb has been planted. Go, go, go. Beep on. Beep, affirmative. Vai, isso é um monte contra poucos, vai. Nossa, lindo esse kill. Nem fez barulho, mas beleza. Então, foda, nem fez barulho, velho. Ok, sei como mirar e desplantar agora. Ganhamos. Bomb deflutado. 400 XP, pouquinha coisa, né? Mas o bônus que eu ganho agora é por ter feito as missões. Deixa eu ver como é que foi. Beleza, 6%. Opei ontem à noite, então eu não joguei muito. Pega uma outra salva. Se acham deadmatch pra fazer isso aqui, parece que são mais fáceis. Deadmatch... Mano, eu odeio Miss Station, velho, na boa. Eu acho muito pequeno aquele mapa. Não gosto muito de mapa pequeno. Coragem de uma sala com mapa que eu gosto, ou tá cheia, ou não tem... Oh, cheia finalmente. Vou ver aqui. Sou mais time azul. Se eu queria deadmatch, não tem muita diferença. Não sei lá pra destruição. Deve alguém aqui. Só ver esse negócio aqui vara, tá? Não é hack, não. Podia chegar mais alguém no round, né? Aí, tipo, chega o Major Full Cash. Com 75 de KD. E 50 de HS. Nossa, o cara nem porque é lagado. Nossa Senhora! Eu vi em foto esse gameplay agora. O cara dava, tipo... Em frames aqui. Só que o cara não paga uma internet boa aí, né? 3G. Filha da puta, posso matar um pouco? Dá pra descansar aqui, né? Tem aqui. Porra, cadê os cara? Eu tenho que matar dois aí, então. Coisa em missão. Bom, menos um. Aqui dá mais um HS. Double kill. Ai! Vou lagar da MP7. Nossa, mas tá ali esse round aqui. E até câncer. Ah, vai se fuder, velho. Olha isso, velho. Tá fazendo um AWK. Mas com o Jackson, o Modion. Agora você vai pro saco, vai. Se eu tiver mais um kill, eu já vou cumprir as missões. Mas não vai querer dizer que eu vou morrer de novo, né? Nossa, velho. Eu vou me matar aqui se eu morrer. É, eu vou me matar se eu morrer. Beleza. Obrigado. Nossa, eu fui longe agora. Bom, completa as missões. Era esse o meu objetivo principal. É a minha Wav, né? Missão que você tem que fazer. Mas eu quero ganhar logo XP pra virar tenente. Nossa, cara da cabela. Vocês estão relaxando aqui, hein? Às vezes eu tenho impressão que essa arma foi ainda não. Tá. Tem algum problema, velho. Tipo, dá bugada, coisa assim. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Faz tempo, como vocês já sabem aqui. Como eu já disse no início do vídeo. Você não precisa ter uma boa pra jogar. Tem gente que, tipo, joga ultra bem com uma MP5 aqui no caso, por exemplo. Uma MP7 lagada. Mas beleza. Mas tem gente que acha que água é uma bosta. Ou que uma crise é... Sobe pra caralho. Vocês que é a melhor daquela coisa, quase não sobe. Vai pelar! Foi lindo esse kill, velho. Eu até gozei na calça. Aqui é que gozar pelo outro lugar é muito tenso, né? Troca de mouse. Ah! Esse cara tá me tirando, velho. Esse cara tá me perseguindo. Esse cara... Eu não gostei desse cara. Nem desse. Ainda bem que isso aqui não é BF3. Se eu fosse BF3, eu pegava a faca e passava nele. Porque no BF3 é a coisa mais fácil de matar na faca. Se eu pegar um cara pelas costas. Porque, tipo, não tem que dar, tipo, três facadas que eu tenho que fazer aqui. É só chegar e dar um golpe de milho crítico. Lindo, lindo, lindo e lindo. Deixa eu fazer aqui. Tem alguém aqui? Não. Olha esse cara, velho. Boa, hein, né? Pbb tem uma coisa que eu gostaria que tivesse muito no BF3. Tipo, pb com usar respawns fica quatro ou três segundos invencível. Aí, tipo, se... É, fica invencível. Pronto. Agora o BF3, tipo, se tem poshão de ser morto, já. O cara campeão do respawns mata comigo. 10 barra 8. É uma bosta isso aqui. Mas veja que tem filha da puta aqui, né? Com uma certa arma. Olha, olha, olha. Esse AK-2 também aqui tá meio estranho, velho. Tá, tá, tá suspeita. Pelo menos estão ganhando. Tio G-Hacker. É porque não sou eu. Esse killer. Deixa eu mostrar o nesse killer. Pegar o nesse killer e pegar no teu rabo. O que foi isso, velho? O que foi? Suspeita que aconteceu aqui. Desculpa aí, mas matei. Olha a merda que eu fiz aqui na parede, grana. Ah, já entendi, né? Eu acho que foi esse mesmo cara que reclamou que tinha hack, né? O que mais vai fazer aqui, né? Gente, lixo sempre será lixo. Ó, ó, ó. Pô, mais um hacker. Pra variar, né? Din 107. É, é din. É tipo din. Ou se é que o O é o zero. Din. Você era din 07. Olha que cagaço, velho. Desliga o hacker. Ae. Só avisar, falei que o hacker era condinho, tá? Não com esse cara que é condinho me matar. Nossa, fudei também. Ó, esse cara vai ter uma perseguição comigo, velho. Toralinho. Esse cara eu quero acessar. Hã? Ótimo, saiu, entra outro. Bom, veio de um lado, veio tudo o outro. Ah, tá, beleza, round. Vou pegar uma sniper, vou ficar camperando aqui. Se eu tirei uma sniper. A minha, ah, que eu tinha, acabou. Tudo bem, tá, obrigado. Aí, carrega, 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 carrega. Aí. Nossa, eu não tenho com o jogo para ir no vento, aí. Ah, eu nunca perdi a manhã. Foi aqui a suruba, aqui, né? Porque eu tô com 9 de HP. Mandando o PB. Vamos matar alguém hoje. Mandando o PB. Chegando o Cubat Charms, nem no BF3. Caramba, vem cara cachêro. Olha a merda que eu faço. Nossa senhora. Olha essa muvuca ali na minha base. Mano, pega uma granada, taca ali no meio e pronto, finaliza. De novo, velho. Esse cara. Bate, eu tô ganhando. Vamos segurar mais um pouco, né? Vai. Pega o utilities. Vai. Caralho. Quase que eu mato. Mas ganha pelo menos, vai. Bom, então eu acho que é isso, pessoal. O vídeo ficando por aqui. E até a próxima. Fui.